Música Abemus Papa, estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir, a varanda da basícula de São Pedro, o chefe máximo da igreja católica. Foi muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir o Papa Bento XVI. A decisão foi anunciada esta tarde, quando saiu fumo branco pela chaminé da Capela Sistina. Por agora é tudo. Nesta reportagem é em direto.